E assim enquanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe, sabe, de um jeito que só eu sei Olá pessoal, eu sou Maurício Bailoni, esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz Vou mostrar duas músicas do Bruno e Marrone A primeira é Deixa, que o refrão é aquele que fala Vai Me Ligar Essa música ela começa em Sol e muda pra Si, sobe dois tons, diferente né A gente vai pegar o Si, mostrar ela em Si pra ficar melhor pra Vanessa, pro tom mais agudo E depois a gente vai mostrar por um minuto, que é Sol e depois sobe pra lá Mas na hora que sobe ele já não canta o pedaço inteiro, então a gente vai mostrar ela em Sol Se você quiser acompanhar aí pelo original Então a gente vai mostrar em Sol, que é antes de subir de tom, tá Se você gostar, se inscreva aí no nosso canal Dá uma curtidona aí E tem meu e-mail também O que precisar é só mandar um e-mail E-mail, tá bom? Vou mostrar então Segunda Voz, Bruno e Marrone Vai Me Ligar Vai Me Ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Quero esquecer Como se fosse falso apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei De novo, com a dona Vanessa Tudo bom aí? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Vamos de Bruno e Marrone, Vanessa? Puxa, é responsa, hein? O Bruno canta muito Mas o Marrone a gente quase não escuta Mas a segunda dele é muito boa Já reparei, viu? É que ele fica baixinho Mas ele faz direitinho Um desenho bacana mesmo Se um dia encontrar com ele Eu vou falar Camarada, a segunda é muito boa Pode subir o volume aí Que é legal Vamos lá então, Vanessa? Bora lá Vai me ligar E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe Sabe De um jeito Que só eu sei Ah, famosa essa hora aqui Eu vou te falar A despedida, Vanessa É hora de dar tchau Obrigado mais uma, Vanessa Até a próxima Eu que agradeço Vamos lá, gente Dá uma força pra nós aí Vai curtir Uma curtida aí no canal Vai curtindo aí Tchau, Vanessa Tchau, tudo de bom Tchau, pessoal Tchau, tudo de bom Tchau, tudo de bom Obrigado.